E tamo começando aqui mais um vídeo aqui pra vocês aqui, quarta-feira, vamos falar de linhas novas que poderiam ser criadas dessa vez Logicamente aproveitando aí o Detro, né, se lançar aí o bendito, a bendita licitação, tá difícil Detro Detro, eu vou até que aí arrumar esse negócio aí pra vocês aí, eu vou mostrar isso, o que que tá acontecendo aí, hein Vamos trabalhar né povo, vamos trabalhar povo, deixa eu esperar o final do ano, pra chegar no ano que vem, ó, surpresa Presente Natal, ó, licitação nova, não, né, espero que não, né Enfim, vamos falar de linhas novas que poderiam ser criadas com essa licitação aí do Detro aí Dessa vez, a gente já falou de praticamente toda a região metropolitana do Rio de Janeiro Agora vamos expandir as áreas, vamos chegar à região dos lagos, que tá colado ali com a região metropolitana ali, ó Passou de Maricá, pra mim é a última cidade da região metropolitana Depois de Maricá, muita gente fala que Maricá já é a região dos lagos, mas eu não considero não Considero ainda a região metropolitana, vou ter que aceitar o pilhete único, né, pensa nisso Aí vem Seu Carema, Araruama, Iguaba, Iguabinha, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Rael, Búzios E vamos falar dessa turma aí agora, linhas que poderiam ser criadas pra esses destinos, tá E já adianto pra vocês, para os próximos vídeos, vamos subir a serra Vamos subir a serra ali por... ali... não, vamos fazer o seguinte, vamos subir a serra ainda não Calma, tá cedo pra subir a serra Vamos chegar a Rio das Ostras, Macaé e Campos dos Goitacazes e cidades vizinhas também, tá Aí depois a gente sobe a serra ali por Nova Friburgo, chega Petrópolis, Transópolis, pra chegar ali pelaquela região Mas no próximo, eu já vou colocar no card aí, vídeos pra vocês colocarem aí ônibus que poderiam ser criados pra... Rio das Ostras, Macaé e Campos dos Goitacazes e cidades vizinhas Meu nome é Márcio e você está no Mobilidade RJ, hoje, região dos lagos Então vamos começar aqui, já sem delongas, pra não ficar muito prolongado o vídeo Porque eu gosto que vocês assistam os vídeos completos, então, pra não deixar muito cansativo Eu vou falar aqui rapidamente, mas quem quiser, não precisa estar vendo o vídeo Pode apenas estar ouvindo, porque é o vídeo mais falado do que visto, só parece minha cara aí, ó Ninguém quer ver minha cara, o pessoal quer saber o destino Então, vocês podem aí deixar aí, vai fazer o seu a fazer, coloca o fone de ouvido E vai ouvindo aí as ideias aí, e depois deixa os comentários aí Que é legal essa interação de todos vocês aí É dessas interações que saem em outros vídeos aqui pra vocês Que possam sair até ideias aí de, sei lá, uma associação dos moradores ver Pô, legal essa ideia aqui, bem que poderia ter mesmo Vai a associação dos moradores, vai lá e briga por essa linha Aqui não é o Detra, né, mas a gente dá ideias Então, é pra isso aí, é uma funcionalidade também pra outras pessoas Mas vamos começar pelo arroba rogeromendes 5202 E ele deu a seguinte ideia de linha É o... assim... legal a linha Por que? Não tem uma linha realmente de Sacarema pra Rio das Ostras Seria uma boa ligação? Não é uma linha de ponta a ponta? Talvez até funcione com uma linha de ponta a ponta também Mas é mais uma linha de ponta a ponta Mas a ideia é boa Operata pela Macaense, né, braço da 1001 Então, acho que tá no jogo Tá bom pra caramba Vamos pro próximo aqui, que é o Thiago do Nascimento 2619 E ele deu a seguinte ideia de linha São Pedro da Aldeia, Nova Iguaçu Via Sacarema, RJ 128, Nitoral, Avenida Brasil, BRT, Deodoro Rio de Ricardo, Lelolinda, Nelópolis, Mesquita Via São 1001 Veja bem São Pedro da Aldeia, Nova Iguaçu Tá Não discordo da linha Eu acho que assim Da mesma forma que tenha Cabo Frio via São Pedro da Aldeia Poderia ter um ônibus direto pra São Pedro da Aldeia também Um ou dois horários por dia Ou nos finais de semana Ou nos finais de semana que tem feriado, prolongado Como um ônibus extra Eu acho que seria legal Agora Assim Meu ponto de vista, tá Tudo bem que você colocou o itinerário Pra onde ele vai passar Mas a partir do momento que o ônibus Ele é um ônibus de viagem Ele não vai parar num ponto na Avenida Brasil Certo? Então assim Ele passar pela Avenida Brasil Ou ele passar pela linha vermelha Não faz diferença Então assim Pra essa linha Pra funcionar Eu colocaria sim pra funcionar Nos finais de semana talvez Saídas Saídas Quintas, sextas E sábado Como um horário extra da Cabo Frio Que eu acho que seria legal Mas também como Mais direto do que o próprio Cabo Frio O Cabo Frio Que sai de Nova Iguaçu Pela misericórdia O bicho dá uma volta ao mundo É terrível Ele para em Nova Iguaçu Sai de Nova Iguaçu Para em Mesquita Não, para em Mesquita não Para em Nilópolis Para em Duques Caxias E depois ele segue viagem É 5 horas de viagem É cansativo Realmente Mas um ônibus direto 1 ou 2 horários Por semana Vamos colocar assim Por semana Porque é uma linha de demanda Específica ali Final de semana Pessoal que vai para ali Eu acho que seria legal Com paradas Já que ele está saindo de Nova Iguaçu Logicamente é uma parada em Nilópolis E de Nilópolis ele poderia pegar Avenida Brasil Realmente ele poderia pegar Ele poderia até fazer uma parada A M1 poderia até fazer um esquema De ter uma parada No BRT de Deodoro Isso aí Assim Eu não sou contra essa parada No BRT de Deodoro não Porque Veja bem A pessoa Às vezes Tem uma opção de chegar no BRT de Deodoro E pegar um BRT para Barra Pegar um BRT Para Jacarepaguá Pegar um BRT Para outros cantos Pegar o ônibus do BRT Para Campo Grande Enfim E de Campo Grande Pegar para Santa Cruz Ali vai ter outras opções também De ligação Conexão Então a ideia não é ruim Ele tem uma parada em Deodoro E só No Rio de Janeiro Só Dali partiria Nem entraria na rodoviária Novo Rio Partiria Para Partiria para Para a ponte Sim Caminho normal Ponte Desceria em Niterói Aí Niterói faria a parada em Niterói Seria Assim De lei Aí seguiria a viagem Passando por Você colocou Via Saquarema Então para ser via Saquarema Ele poderia ter uma parada em Maricá Iria pela RJ 128 Parada em Maricá RJ 128 Depois Nem lembro RJ 128 Eu não lembro qual é a sua rodovia Enfim Ele subiria ali O Caramujo Passaria por Por Tribobó Faria a parada em Maricá Aí depois Ele faria uma parada em Saquarema Certo? Mais precisamente em Bacaxá Mais precisamente em Bacaxá Eu não deixaria ele entrar em Saquarema A não ser que eu colocasse ele Para ser via Via Jaconé Aí tudo bem Ele via Jaconé Ele poderia fazer A parada no centro de Saquarema É legal Poderia até fazer um Eu não sei se a M1 tem Uma parada em Jaconé de ônibus Eu acho que não Porque os ônibus que são ali Geralmente são paradores São os ônibus que vai de Nitoral A Rua e Nitoral em Saquarema Poderia ter né M1 Uma paradinha em Jaconé Isso aí eu gostaria Pessoal de Ponta Negra Que está ali do lado E eu gostaria muito De ter uma parada em Jaconé E é um bairro que está crescendo Bastante ali Turisticamente falando Aí seguiria o rumo dele Araruama Iguaba Iguabinha São Pedro E ponto final Aí chegou né Enfim A linha é boa Mas é uma linha Mais para finais de semana Feriados prolongados Acho que seria bem funcional Como um horário extra Da Cabo Frio E com sentido mais direto Tiago do Nascimento 2619 Também dá a ideia da seguinte linha Arraial do Cabo Nova Iguaçu Via São Pedro Da Aldeia Via Lagos Niterói Linha Vermelha Nilópolis Via São Mio e Um Realmente A Raial do Cabo Nova Iguaçu Não tem E deveria ter Realmente deveria ter Assim como também Uma Raial do Cabo Búzios Também deveria ter Eu não sei se você vai colocar aqui Mas deveria ter sim Essa aí já poderia ter Com uma frequência Diária Acho que não teria problema nenhum Porque assim É uma linha que serviria Aos moradores de Nilópolis Que queiram ir para A Raial do Cabo Que dos moradores De A Raial do Cabo Que queiram ir para Niterói também Afinal ele seria via A Niterói Os moradores de São Pedro Da Aldeia Então De qualquer forma Por mais que não tenha A lotação Saindo de A Raial do Cabo Nos dias mais fracos Teria a lotação Saindo de São Pedro Ou teria a lotação Saindo de Niterói Então assim Pagaria os custos Da viagem De qualquer forma E é uma linha que assim Logicamente Para ter Um horário por dia E só Um para ir Para a Raial do Cabo E outro para voltar Aí final de semana Feriado prolongado Aí pode colocar Um horário extra Que aí Não tem problema nenhum Aí já vai ser uma linha Quase de ponto a ponto Porque Muita gente vai pegar Em Nova Iguaçu Ou em Nilópolis Já para descer Em Arraial do Cabo Então assim A ideia não é ruim A ideia é boa Mas para um horário Só por dia Aí vamos lá Continuando com o Thiago Nascimento 2619 Ele é da Baixão Fluminense pelo jeito Cabo Frio Nilópolis Via Araruama Saquarema RJ114 Niterói Via Vermelha Caxias Via Dutra Via São 1001 Deixa eu tentar entender aqui Cabo Frio Nilópolis Via Araruama Tá legal Via Saquarema Tá legal Mas Veja bem Essa linha já ficaria Com o pé meio atrás Eu acho que nem como O horário extra Eu colocaria Porque Por mais que Já tenha Já Já tenha linha Já saindo de Nova Iguaçu Que para em Nilópolis Já teria duas linhas No caso a São Pedro Aldeia Parando em Nilópolis também E a Raul do Cabo Também parando em Nilópolis também Então assim No meu ponto de vista Uma especificamente Saindo de Nilópolis Para Cabo Frio Não Acho que ficaria Muitas linhas Para fazer no mesmo Itinerário Por mais que sejam Um ou dois horários Por dia Não Eu não optaria Por isso Deixaria Essa Cabo Frio Nilópolis De lado A não ser que no futuro Eu não vejo muito Crescimento também De Nilópolis Nilópolis já está Estou exprimida Coitado Mas eu também não vejo Muita gente de Cabo Frio Querendo vir para Nilópolis Não ser no carnaval Para ver a beija-flor de perto Só se for Enfim Vamos para o próximo Aqui que é o Arroba Olimpique de Marseille BR 8894 E ele deu as seguintes ideias Eu quero fazer um vídeo um dia para vocês Em breve Eu já estou organizando Eu tenho uma lista de vídeos Que assim Acho que eu tenho um vídeo Até 2030 Já Pensando Olha Olha o pensamento do rapaz Eu quero fazer um vídeo Para vocês no futuro Sobre Aquelas empresas Que tem a cara da cidade E o grupo Salineiras Em si No geral Mais precisamente A A empresa mãe Eu esqueci o nome Que é a própria Salineiras Se o grupo é Salineiras A empresa mãe é Salineiras Ela é a cara De Cabo Frio Não tem como você pensar Em ônibus Cabo Frio E não pensar em Salineiras Diferentemente de Araruama Araruama hoje em dia Está muito Também com grupos Salineiras Mas Araruama Já teve várias empresas Que rodaram Araruama Ficaram assim Tipo Um ano era uma empresa Outro ano era outra empresa Uma coisa mais doideira Em Araruama Nos ônibus velho Capenga Depois veio o grupo Salineiras Tomou conta E A região dos lagos É o monopólio dela É a Montes Branco É a São Pedro Que hoje em dia É uma empresa Assim Ali com regras Ali rígidas Ali Porque A prefeitura tomou As rédeas ali Mas ainda o grupo Salineiras O monopólio continua Enfim Silva Jardim Búzios Ah Continuando Em breve vou fazer um vídeo Sobre isso Tá Então Se inscrevam no nosso canal Se vocês quiserem ver esses vídeos E já deixem no comentário Ó Márcio Gostei da ideia do vídeo Faz aí pra gente aí A gente vai debater junto aí As empresas Que tem a cara da cidade Silva Jardim Búzios Via Cabo Frio Ah sim Silva Jardim Tá Legal A ideia é boa Eu não sei Se teria uma frequência Pra rodar O dia inteiro Com uma boa frequência Talvez tenha uma frequência aí De De horários específicos De horários marcados Por quê? Essa região A região dos lagos Eu não conheço Toda a região dos lagos não Tá A gente conheço mais Os pontos mais Mais conhecidos de todo mundo Logicamente E assim Por onde eu passo Por exemplo Quando eu faço uma viagem Pra Cabo Frio Ali naquele caminho ali Entre A BR Não A Via Lagos Até Araruama Que é uma estrada que assim De um lado é mato Do outro é mato Então tem muitos espaços ali Que não tem muitas residências E essas linhas Teriam que ser linhas mais longas Mesmo Pra poder Beneficiar Um maior número de clientes Linhas curtas Só funcionam Só dentro das cidades Então Linha liga De uma cidade A outra Tem que ser linhas mais longas Pra poder Beneficiar No caso essa Beneficiaria o pessoal De Cabo Frio O pessoal de Búzios Então a ideia É boa Eu gostei da ideia Mas aquela ideia De ônibus Com horários específicos Tipo Oito horas da manhã Outras dez horas da manhã Enfim O horário certo Pra atrair o público Pra aquele horário Não a ideia Não é ruim Dando continuidade Vamos aqui Pra Arroba Olimpique de Marseille Novamente 8BR 8894 Que deu a seguinte Ideia de linha Macaé Arraial do Cabo Via Unamar E Cabo Frio Viação Macaense Macaé Arraial do Cabo Macaé Arraial do Cabo Hoje em dia Funciona Mas é Com ônibus rodoviários Nesse caso Você optaria Por ônibus Urbanos Rodoviários Que eu digo Que Em sessão Tipo Se eu não me engano Tem a Arraial do Cabo Macaé Tem a Arraial do Cabo Campos Enfim Com certeza Tem a Itaperuna Eu sei que tem Uma linha dessa Aliás Que é Itaperuna Que passa Por Macaé Passa por Campos Passa por Enfim Saindo de Arraial do Cabo Eu tenho quase 100% Certeza disso Mas é linha Rodoviária E linha rodoviária É mais cara Logicamente Poderia ter Uma linha urbana De Macaé Arraial do Cabo Já que é Arraial do Cabo Já que tem Pra Cabo Frio De Macaé Pra Cabo Frio Poderia Intercalar O horário Com Uma linha Indo pra Raio do Cabo Acho que seria legal Até porque De qualquer forma Ela iria passar Em Cabo Frio Também Então ela serviria Também Para o pessoal De Cabo Frio Então a ideia É boa Intercalando Os horários Tipo Sai um arraial Do Cabo E sai Depois um Cabo Frio Sai um arraial Do Cabo E sai Depois um Outro Cabo Frio Assim Iria Funcionar Legal Entendeu A ideia É boa Eu gostei Eu acho que Daria certo Arroba Olimpique De Marseille PR8894 Também deu a ideia Da seguinte linha Praia do Sudoeste Lá na pontinha De São Pedro Da Aldeia Conheci E Guaba Grande Via Estrada Do Boqueirão RJ106 Grupo Salineiras Então Estrada do Boqueirão Eu não sei É algum Lugar mais pra dentro De Guaba Grande Pelo jeito Enfim A Praia do Sudoeste Hoje em dia Hoje tem ligações Pra Cabo Frio E pra São Pedro Aldeia Logicamente Não tem uma ligação Pra Búzios Dali Não tem uma ligação Pra Araruama Dali Não tem uma ligação Pra Enfim Acho que A questão A grande questão É que Esse lado aí Ele é muito mal Aproveitado Pra do Sudoeste Ele é muito mal Absorvido por ônibus Só tem só São Pedro E Cabo Frio Até porque Até pouco tempo atrás Uns 20 30 anos atrás São Pedro era Distrito de Cabo Frio Então Era um ônibus municipal Deixou de ser O que que poderia ter ali A linha Pra Iguaba Grande Por que não esticar Até Araruama Já tá chegando A Iguaba Grande Já leva até Araruama Eu acho que seria Legal Ir até Araruama Porque Araruama Eu olho muito Araruama Como um grande Centro ali De integração Assim como Cabo Frio Também é As pessoas que chegam Da Do Rio de Janeiro Pode chegar ali Pode se distribuir Por ônibus ali Pra Cabo Frio Pra Búzios Pra Arraial do Cabo Mas não pra São Pedro Aldeia Praticamente pra São Pedro Aldeia sim Não pra Praia do Sudoeste Que é lá na ponta De São Pedro Aldeia Que é um lugar Muito bonito Por sinal O pessoal fala muito Torce muito nariz Por São Pedro Aldeia Mas São Pedro Aldeia É fantástico A Fazenda do Roberto Marinho Ali no final É um lugar lindo Eu já fiz um vídeo Lá no meu canal Curtindo a nossa viagem Eu vou ver se eu lembrar Vou deixar o card aqui Pra vocês assistirem também Que o lugar É um paraíso Vale a pena você conhecer Inclusive Eu filmei um ônibus A Salineiras Ou da Montes Brancos Ali Que faz ali A linha ali Pra Cabo Frio Passando pela Praia do Sudoeste Então Vale a pena pra vocês Que queiram assistir Tá Então assim Igual a grande não Araruama sim Inclusive Eu colocaria duas Araruamas Porque quando eu tava Ali Em São Pedro Aldeia Eu queria muito visitar Ali aquele canto ali Do Da Praia Seca ali Ali entre Entre Arraial E Araruama Só que não tem ônibus direto E o Uber Ia dar 50 reais É uma facada Literalmente E se você for ver no mapa São Pedro Aldeia É ligada ali A Arraial do Cabo Passa o aeroporto Ali perto ali É bem perto Só que tem um mar No meio A famosa Laguna É Laguna Não é Laguna É Laguna De Araruama Porque Lagoa Seca É Lagoa Seca não Lagoa Seca é outro lugar Lagoa Com água salgada É Laguna Lagoa com água doce É Lagoa Aqui também É Cultura e diversão Enfim Eu faria dois ramais Um aí Por Iguaba E o outro Via Praia Seca Pra chegar a Araruama Pra Pessoal Ali que queira ir Pra Arraial do Cabo ali Funcionaria bem Pra caramba Eu acho que É uma linha Que poderia inclusive Funcionar aí De hora em hora Entendeu Assim Meia meia hora No caso No caso Uma hora Indo pra Por Arraial Outra hora Indo por Iguaba Então funcionaria bem Pra caramba Ou colocaria Circulazão Ia demorar Um pouquinho Coitado do motorista Mas poderia ser Um circulazão Tipo Passa por ali E o outro Abraçando Também Poderia ser Também Mas Não Deixa A primeira ideia Que eu falei É melhor Porque senão O motorista Vai se cansar muito É muito tempo de viagem Vai ser umas 3 horas De viagem Fazendo esse círculo Aí não dá certo Dando continuidade Vamos às ideias Do arroba Victor Camargo 2933 Maricá Araruama Via RJ106 Nossa Senhora Damparo Falou tudo Victor Por que? Ah Tem a Maricá Cabo Frio Via Araruama Mas é um ônibus Rodoviário Pô Vai cobrar 30 reais Pra chegar em Araruama Pelo amor de Deus 60 km De Maricá Até Araruama Vai Pega o 388 No Rio de Janeiro Pagando 4,30 4,25 Sei lá 4,20 Nem sei quanta passagem No Rio de Janeiro Menos de 5 reais Você vai chegar Fazer uma viagem Que é bem maior Do que de Maricá Funcionar a cada 30 minutos Uma salinha Não dá Não dá né Dando continuidade Saquarema Saquarema Itaipu A Saquarema Que é do lado Bem do lado Do lado É tipo Ir de Nova Iguaçu A Mesquita Literalmente Ir de Nova Iguaçu A Nilópolis É ir de Maricá A Saquarema Por mais que seja Itaipu Que é o distrito Mais distante Vai levar uma hora De viagem Até Saquarema E não tem Uma única Linha Urbana Pra fazer isso Uma única Linha urbana Deveria ter Detro Tá na hora De se mexer Não é só porque Criolinha pra Alcântara Pra Nova Friburgo Pra Itabora Que tá bom não Maricá Tá em amplo Crescimento Tanto é que Muita gente Coloca aqui na listagem Maricá Porque tá Muita gente Tá morando Um município Hoje em dia Com mais de 100 mil habitantes Não é aquele municípiozinho De 30 anos atrás 20 anos atrás Que era O O O O município Caipirazinha Mais distante Assim Com 50 mil habitantes Não Cresceu muito E com o petróleo E com o enriquecimento Tá crescendo cada vez mais Então precisa De mais conexões Pra dar mais oportunidade Pra as pessoas que queiram Explorar a região Pra as pessoas que queiram Trabalhar em Araruama Tem muita gente que Mora em Maricá Poderia trabalhar em Araruama Araruama é um grande centro comercial Poderia trabalhar Tem Cabo Frio Que é um grande centro comercial Também Mas não se dá a oportunidade Detro Abre o olho Detro Tá na hora Victor Camargo 29 e 33 Ele falou A Sacuarema Itaipuçu Que é uma excelente linha Também Logicamente É uma linha pra funcionar Com horários específicos Não colocaria pra rodar O dia inteiro De 20 e 20 minutos Já teria A Maricá Pra Pra Araruama Via a Sacuarema Via a Jaconé Né Então assim Essa linha já colocaria Já com horários mais específicos Uns 4 horas pela manhã Uns 4 horas da noite Estaria bom pra caramba Funcionaria bem pra caramba E logicamente Com ônibus urbanos Nada de ônibus rodoviário Tem que colocar o urbano mesmo Acaba com esse negócio De rodoviário Rodoviário é só pra linha longa Ou pra quem quer O executivo Que quer Mais conforto Aí sim Tudo bem Não fazer igual A Castelo Maricá E a E a Nitoral Maricá Só rodoviário Pô Cadê Antigamente Era 90% De ônibus urbanos E 10% De ônibus rodoviário Hoje em dia Inverteu Aí por isso É que os ônibus Tem assalto toda hora Porque o pessoal Pensa que é rico Tudo rico Os velhos ricos Lá de Maricá O pessoal pensa Mas não é O pessoal que trabalha Que sofre Vem pro Rio Pega 3 horas de viagem Poderia pegar uma hora E ir pra Sacuarema E o Victor Camargo 2933 Ele deu a seguinte ideia Maricá Sacuarema Lógico Via Jaconé Tá do lado Tá do lado Já falei Tá do lado Não tem uma conexão Tem que ter Urgentemente Tem que ter Quaquá Prefeito de Maricá Quaquá Olha Dá ideia aí Pro dentro aí Cadê os deputados Vocês bateram tanto aí No Maricá Itaboraí No Maricá São Gonçalo No Maricá Nova Friburgo No Maricá Alcântara Enfim Maricá Sacuarema Maricá Arraio do Cabo Tem que ter Mais conexão Ali nessa região Tem que ter Mais conexão Tem que ter Mais oportunidade Porque vai chegar Uma hora Que a cidade Não vai conseguir Absorver Todo mundo Que queira trabalhar Vai ter que trabalhar Em outras cidades próximas E daí Pra ir pro Rio de Janeiro É muito cansativo Então Tem cidades ali Próximas ali Que é bem melhor Essa seria Operada pela Nossa Senhora do Amparo Né Logicamente Né É aquela Aquela empresa Que tem a cara Da cidade Né Arroba ACM254 Ele deu a seguinte ideia Araruama Teresópolis Via Saquarema Maricá Manilha Magé Guapimirim Via São Teresópolis A ideia É boa A ideia É interessante Apesar que Já tem Meio que Uma Teresópolis Que passa Em Araruama Mas não Via Saquarema E via Maricá Então assim A ideia é boa É interessante Como falei Araruama É um centro De grande integração A pessoa pode chegar ali E pode se deslocar Pra outras cidades Não precisa ir A Cabo Frio Não precisa ir Se bem que Cabo Frio Precisa De um ônibus Pra Teresópolis Mas vai ter essa ideia Com certeza vai ter Daqui a pouco Eu já até sei De quem é Não é porque eu li Porque eu sei Porque eu já conheço Um pouquinho De cada um de vocês Aqui Os lugares que vocês Mais gostam Aqui de colocar Então Araruama Teresópolis Pra funcionar E também Com horários Específicos Eu acho que Daria mete Seria legal Via Saquarema Perfeito Não tem ônibus De Teresópolis Pra Saquarema Não tem ônibus De Teresópolis Que passa No centro De Araruama Se eu não me engano O que tem Sei lá De Rio das Ostras Ele vai Pela BR Ele para no Graal De Araruama Ele não para Na rodoviária De Araruama Então Seria interessante Ele ter uma parada Na rodoviária De Araruama Também E na Manilha Com certeza Tem que ter Na Manilha Também Magé e Guapi Sem dúvida Viação Teresópolis Perfeita Essa aí É perfeita Essa linha é perfeita E assim Também é uma linha Pra funcionar Uns dois Três horários Por dia Um dia De sol Assim Final de semana Ele pode ter Um horário extra Que iria Funcionar legal Logicamente Com ônibus Rodoviária Dando continuidade Pro ACM 254 Ele deu a seguinte Ideia de linha Rio Bonito Cabo Frio Vamos com cautela Via Boa Esperança RJ124 São Pedro Aldeia Macaense Montes Brancos Rio Ita Executivo E Urbano Vamos com cautela Sério Eu vi Inclusive Que o pessoal Até Debateu Com você Nesse comentário E eu vou Dar meu pitaco Só um pitaco Rio Bonito Cabo Frio Tudo bem É assim É uma linha Que funcionaria Igual Funciona Rio Bonito Rio das Ostras Eu vejo Nesse sentido Poderia colocar Já que tem tantas Empresas aí Macaense Montes Brancos E a Rio Ita Poderia colocar Um horário Por dia Ou melhor Dois horários Por dia Para cada um Por quê? Porque Se bem que A Montes Brancos Não tem O ônibus rodoviário Mas poderia voltar A ter Já teve Vocês lembram Que a Montes Brancos A Seleneiras Tinha ônibus rodoviário Era sem ar Mas teve Poderia voltar A ter Praninhas longas Assim Acho que seria legal Então poderia ter Dois horários Para cada um De urbano E outro De rodoviário Intercalando Entre as empresas E entre os Tipos de ônibus Então Acho que seria legal Sim A ideia seria boa Sim E assim É mais um ônibus É mais uma linha Que Facilitaria A vida Do pessoal Dando continuidade ACM254 Ele deu a seguinte ideia Teresópolis Araruama Via Saquarema Maricá Manilha Magé Guapimirim Teresópolis Araruama Eu já falei Essa linha Teresópolis Araruama Deixa eu voltar aqui Teresópolis Macaé Teresópolis Cabo Frio É eu já falei Teresópolis Araruama Eu estou repetindo De novo aqui É porque você Você que Você que me confundiu Você primeiro falou Araruama Teresópolis E depois você falou Teresópolis Araruama Tá fim de me sacanear Pô Que que é isso Brincando Vamos lá Vamos dando continuidade Que essa linha já foi ACM254 Ele falou a seguinte linha Teresópolis Macaé Via Nova Friburgo Bom Jardim Visconde de Embé Trajano de Moraes Conceição de Macabu É uma linha que dá muita volta É uma linha que dá muita volta Eu sei disso Mas É uma linha que funcionaria Para pegar passageiro De cada ponto Então a ideia Não é ruim Logicamente que não é uma linha Para funcionar Com muita frequência É uma linha também De horário Também Uns dois horários Para ir Uns dois horários Para voltar Estava de bom tamanho Vai servir aí muito bem Os moradores aí Do interior de Nova Friburgo Aí eu acho que Seria uma boa sim Indo para Macaé Ou de Macaé Indo para Rio das Ostras Também Poderia ser funcional Também Acho que Daria Match Com certeza Uma linha que Rodaria bem A CM254 Também dá a seguinte Ideia de linha Sacoarema Macaé Via Araruama São Pedro da Aldeia Tamuio Zunamar Rio das Ostras Esticamento da linha Araruama Macaé Então vejamos bem Tem uma Araruama Macaé Eu pensei que não tivesse Mas tem uma Araruama Macaé Sendo esticamento Seria mais uns 40 minutos de viagem Aí eu acho que Funcionaria bem Também Né Não teria o porquê Não funcionar Estaria crescendo aí Os moradores de Sacoarema Dando continuidade No ACM254 Ele deu a seguinte Ideia de linha Sacoarema Nova Friburgo Via Rio Bonito Tanguá Cachoeiras de Macacu Rio Bonito Tanguá Cachoeira de Macacu A ideia é boa Sacoarema Nova Friburgo Vejamos Não tem uma conexão De Sacoarema Nova Friburgo Ele iria descer Pra Rio Bonito Sim Tanguá Cachoeira de Macacu Ele desceria Ele desceria na realidade Primeiro Eu estou invertendo a situação Ele está saindo de Sacoarema Passando em Rio Bonito Tanguá Aí depois acessaria Cachoeira de Macacu E chegaria Nova Friburgo Também aquela questão De linha de horário Dois, três horários Por dia E só Em cada sentido Eu acho que estaria bom Acho que dois Três horários Que é tão exagido Os dois horários Acho que já estaria Bom já pra funcionar Dando continuidade Rogério Mendes 5202 Ele deu a seguinte De linha Araruama Búzios Via Iguabinha São Pedro da Aldeia RJ76 Búzios Operados pela Montes Brancos E Salineiras E as irmãs né Mãe e filha Vamos dizer assim né Araruama Búzios Via Iguabinha São Pedro da Aldeia Veja bem Não tem essa linha ainda Essa linha existe Araruama Búzios Inclusive ele vai até Ah tá Ah eu sei Eu acho que ele vai pro Pela BR né Eu não tenho 100% de certeza Porque eu nunca peguei essa linha Eu não sei se ela vai pela BR E entra no trevo de Búzios Pra acessar Búzios Vocês que conhecem aí Que são da região Deixem nos comentários Se a Araruama Búzios Que tem hoje em dia Se ela é Via Iguabinha O trevo de Búzios Ou se ela é via São Pedro Pra depois acessar É Búzios ali por Por dentro mesmo né Se for Se for Se a linha original For pelo trevo Faz sentido ter essa linha Via São Pedro da Aldeia Se não Não faz muito sentido Porque aí seria uma linha Em cima da outra Então Vamos pra próxima linha Que é o Arroba Caio Cesar 3783 Esse aqui Deu uma ideia Meia doida Mas vamos lá Eu gosto de ideia assim Belfor Rocha Cabo Frio Via Saquarema Operada em Pol Com a Auto Vessal 1001 E Só Lazer Já é a segunda vez Em todos esses vídeos Que eu tô vendo Alguém colocar Só Lazer Pra fazer linha De um ônibus Eu acho que é interessante Inclusive eu posso fazer Um vídeo aí no futuro Sobre empresas de fretamento Que poderiam ter linhas De ônibus Rodoviárias ou não E que assim As linhas que elas Poderiam ser operadas Eu vou deixar essa ideia De vídeo aqui também Anotado também Que essa ideia também É boa também E a Só Lazer aí Tem uma empresa De fretamento grande Antiga Acho que Por ela ser de Belfor Rocho A cara de Belfor Rocho Só Lazer Pra quem não conhece Ela é Da linha de Belfor Rocho Então assim Tá Tudo bem Agora Uma Belfor Rocho Cabo Frio Via Saquarema Vejamos bem Analisando Essa linha Não Talvez eu colocaria Uma Nova Iguaçu Com uma Parada De Belfor Rocho Pra Cabo Frio Um horário por dia Em Finais de semana Tipo Um na quinta E um na sexta Indo E voltando No final do dia E a mesma coisa No domingo Indo e voltando No final do dia Ou Nos finais de semana Prolongados Também Como um ônibus extra Aí sim Eu colocaria Mas saindo de Nova Iguaçu Porque Nova Iguaçu Tem muito mais pessoas Ali Uma conexão muito grande Ali que sai de Nova Iguaçu E a Parada De Belfor Rocho Ele serviria Pra pegar um público Diferenciado Que é o público ali Morador de Belfor Rocho Apesar que Belfor Rocho Tá tão colado Com Nova Iguaçu Mas é só pra ter uma Digamos assim Uma Facilidade Igual Nilópolis Nilópolis também Apesar que Nilópolis É um pouquinho mais distante Mas Belfor Rocho De Nova Iguaçu É 20 minutinhos De viagem Lógico Se for mais pra dentro De Belfor Rocho É mais distante Mas Enfim Vocês entenderam O morador da Baixada Entendeu Mas eu colocaria Um horário por dia E essa linha Eu colocaria ela Pra ser via Via o lote 15 Atravessando o lote 15 Ou pegando Não é que vai parar De ponto em ponto Não, gente Ela pegaria o lote 15 Pra depois pegar A A Como é o nome Da rodovia mesmo? Esqueci o nome Da rodovia O arco metropolitano Ela pegaria o arco metropolitano Aí poderiam fazer Uma parada em Magé Gente A Mil 1 precisa Fazer uma parada em Magé E uma parada em Pé-A-Betá Preciso urgentemente Uma vez Em uma dessas minhas viagens Eu Fiquei ali na Manilha Esperando o ônibus pra casa Aí eu reparei Em um ônibus Que tava escrito Da Mil 1 Tava escrito Nova Iguaçu E ele entrou na Magé Manilha Eu fiquei pensando Ué Esse ônibus Me serviria Porque assim Poderia pedir pro motorista Motorista Pode parar No quilômetro tal Da rodovia Porque a Mil 1 Às vezes Deixa né Então assim O ônibus me serviria pelo menos Pra deixar No ponto próximo De casa Eu poderia ter Uma parada em Pé-A-Betá Poxa Não tenho porquê Pé-A-Betá Tem uma rodovera boa Mas já tem uma rodovera boa Poderia ter uma parada Em cada Cada um desse Um horário por dia Tava ótimo já Mas não tem Nenhum Tá na hora De resolver isso aí Se resolvem Com a aviação Teresópolis Aí que vocês Têm a parceria Aí né De Aí com a De venda Aí Enfim Se resolvem Que tá certo Pô Vai beneficiar o povo Então Eu acho que Seria legal sim Viu Arco metropolitano Um horário por dia Dá saber o forró De cabo frio Tá de bom tamanho É aí Faz aquelas paradas Tradicionais da Mil Ararauama Iguaba Iguabinha São Pedro da Aldeia Cabo frio Aí chegou Solazê também Irei embarcar Nisso aí Também Um dia Solazê Outro dia Mil Arroba Caio Cesar Trinta e sete Oito três Também Deu a seguinte Seria de linha Náugua Subacaxá Via Caxias Magé E Manilha Linha operada Pela Autoviação Mil A ideia Só é boa Só é boa Por ser Via Magé Porque o Manovo Iguassu Bacaxá Se bem que o Manovo Iguassu Bacaxá Não Eu colocaria o Manovo Iguassu Novo Iguassu O ponto final dela Logicamente Uma parada Em Caxias Uma parada Em Nilópolis O caminho Que ele já faz Tradicional Parada em Nilópolis Caxias Linha vermelha Ponte Se bem que não Aí ele está falando Diferente Ah tá Entendi Então eu nem pararia Em Nilópolis Não Aí seria uma parada Em Nova Iguassu Sair de Nova Iguassu Parava em Caxias Já pegava ali a Dutra Linha vermelha Caxias Aí pegava A BR 040 A Rio Magé Pararim Magé E o Pararim Pé-Abetá Também Pra se verem Os moradores ali Que tem muita gente Que mora ali Que vai pra região Dos lagos Manilha Que é a parada Tradicional deles E aí Aquela Ali Assim Ele nem iria Tanta parada Bacaxá E São Pedro Aldeia A linha É boa Mas pra um horário Só por dia Um horário Só por dia E nos finais de semana O O feriadão Também Caio Cesar 3783 Também Deu a seguinte Ideia de linha Seropédica Universidade Rural Cabo Frio Viu Arco Metropolitano Rio Magé BR 493 RJ 114 106 Rodovia Amaral Peixoto Via Lagos Linha operada Pela Autoviação 1001 Então Calma aí Meu filho Tá É rápido demais Então Seropédica Cabo Frio Por que A ideia Não é ruim Porque Serviria Os moradores Que queiram Ir pra Universidade Rural Ah Mas Quem Cabo Frio Estuda Na Universidade Rural Muita Gente Não 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 Muita Gente Mas Assim Tem gente Que mora Tem parentes Em Cabo Frio E tá E tá morando Num Mora dentro Da universidade Tem aquela situação Que mora dentro Da universidade Né No O Aluga Com a Rapaziada Né Com as meninas Enfim E tem Casa em Cabo Frio Vai servir Pra essa pessoa Não vai Pode servir Pra outras pessoas Também Que queiram Fazer isso Também A gente tem Que pensar Muito amplo Não adianta A gente pensar Dentro da Caixinha ali Porque As vezes A oportunidade Tá mais distante Do que Do que Nosso limite Ali Tipo O limite Daqui De Duca De Caxias Até o Centro do Rio Numa Universidade Lá no Centro do Rio Ou Numa Universidade Petrópolis Que é aqui Do lado Mas poderia Ser De Duca De Caxias Uma Universidade Enceropédica Porque Só tem Aquele Determinado Curso Que eu Quero Enceropédica Estaria Abrindo A oportunidade Para essas Pessoas Que queiram Fazer Esse curso Então A gente Pensar Assim Não adianta A gente Pensar No que Existe A gente Tem Que Pensar Em Coisas Novas Que Possam Ser No Futuro Coisas Que Venham A Beneficiar A População No geral Eu Penso Assim Então A ideia Para um Horário Só Acho Que Funcionaria Bem Talvez Não Todos Os Dias Porque Não Teria Demanda Para Todos Os Dias Mas Aquela Tipo De Linha Assim Vai Pegar O Parente Para Voltar Para Casa No final De Semana Visitar Os Parentes E Depois Voltar Para Estudar Acho Que Nesse Sentido Sim Daniel Meu amigo Daniel É o Seguinte A ideia Boa Não Tem Um Ônibus De Paraty Para Cabo Frio Deveria Já Ter Muito Tempo Via Angra Do Geis Perfeito Via Itaguaí Eu Faria Uma Parada Mangaratiba Também Faltou Mangaratiba Aí Via Mangaratiba Ou Via No Caso Para Não Precisa Entrar Em Mangaratiba Ele Poderia Parar Em Tem Até Uma Parada Da Costa Verde Em Conceição De Jacare Que É Mangaratiba Também Aí Dali Ele Poderia Pegar O Reginas Ali Para Dentro Ali Enfim Farei Uma Conexão Acho Que A ideia Seria Boa Nesse Sentido Para Ser Mais Rápido Via Itaguaí Perfeito Eu Eu Colocaria Para Ser Via Campo Grande Ah Mas Vai Entrar Em Campo Grande Vai Entrar Em Campo Grande Porque Beneficiaria O povo Da Zona Oeste Para Quem Quer Ir Para Parati Para Angra Como Para Cabo Frio Entendeu A jogada Dali Pegaria Vida Brasil E Seguiria Rumo Brasil Ponte Não Pararia Niterói Ou Pararia Niterói Não Porque Niterói Já Tem Para Parati Então Acho Que Niterói Não Precisa Niterói Já Tem Para Parati Aí Seguiria Direto Até Porque Senão Vai Se Tornar Uma Viagem Muito Prolongada Pegaria RJ Manilha Ao invés De sair Para Araroma Sairia Em Saquarema Mais Precisamente Embacaxá Não Entraria Dentro De Saquarema Pararia Embacaxá Porque Desceu Embacaxá Tem Os Ônibus Da Rio Lagos Ali Vai Para Tudo Cateconto Ali De Saquarema Então Tá Bom Já É Do Jogo Aí Seguiria RJ Até Araroma E Ia Fazendo As Paradas Se bem Que A Costa Verde A Costa Verde Saia Parar Só Em Araroma E Depois São Pedro Aldeia E Depois Em Cabo Frio Acabou Acabou A viagem Senão Vai ser Umas Dez Hora De Viagem É Longo É Quase De Ponta A Ponta Do Estado E Uma Linha Dessa Daí Com a Costa Verde Vai Cobrar Uma Fortuna Deatro Corta Essa Fortuna Da Costa Verde Que Ela Quer Ficar Rica Na Costa Dos Outros Aí A Costa Verde Daniel RJ Bus Também Dá A Teresópolis A Ideia Boa A Ideia É Boa Se Não Existe Tem Que Existir Porque Cabo Frio Como Já falei É Um Grande Centro Ali Comercial Ali Da Região Teresópolis Teresópolis Pessoal Que Quer Visitar Teresópolis Quer Conhecer A Serra Também É Boa Como Já Tem Um Cabo Frio Para Petrópolis Por Que Não Cabo Frio Para Teresópolis Também Tem Que Ter Então Via Araruama Via Saquarema Eu Acho Que Também A Ideia Boa Também Não Via Saquarema Necessariamente Não Entrando Saquarema Parando Bacaxá Mais Saquarema Ali É Bacaxá Que Além De ser Um Grande Centro Comercial Eu Olho Para Bacaxá Eu Vejo Muito Bacaxá Tipo Uma Madureira Principalmente Ali A Rua Principal Ali Quando Sai Da Rodovia É O Que Tem De Loja Ali De Gente Um Formigueiro De Gente De Muito Bem Não Na Continuidade Que O Daniel Ônibus RJ Ele Deu A Seguinte Ideia De Linha Três Rios Cabo Frio Seria Operada Pela Aviação Salutares Eu Vi No Seu Comentário Que Uma Pessoa Falou Assim Ah Por Que Não Colocar A Única Fácil Que Eu Colocaria Salutares Também Ah Mas Ela É Águia Branca Colocaria Salutares Gente A Salutares Está Ali Ela De Três Rios É Uma Empresa Tradicional Uma Pena Que Ela Teve Que Ser Vendida Para Águia Branca E Perdeu Suas Cores Originais Agora Ficando Corro Da Águia Branca Era Uma Cor Muito Bonita Já Fiz Uma Única Viagem Para Três Rios Potente Acho Que Fiquei Até Resfriado Depois Daquilo Tão Forte Era Ar-condicionado E Foi Uma Viagem Maravilhosa Subindo A Serra Quando Descia A Serra Na Volta Era Assim Uma Uma Núvel O Famoso Russo Como O pessoal De Petrópolis Fala Quando Desce Aquele Nevoe Não Dá Para Enxergar O Rio De 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 Coitado Motorista Ele Tem Que Ter Uma Precisão Danada Para Descer Aquela Serra A Ideia Boa Seria Sim Operada Pela Saltares Acho Que A Ideia Fantástica A Saltares Tem Que Se Expandir Só É Uma Pena Que Seria Com As Cores Da Águia Branca Mas Sim Enfim Acho Que Funcionaria Com Uns Dois Horários Por Dia Também Já Estava De Bom Também Colocaria Inclusive Uma Parada Petrópolis Também Não Tenho Por Que Tem A Única E Fácil Colocaria Petrópolis Também Gente A Única É Fácil Tem Um Horário Para Petrópolis Um Para Cabo Frio Um Ou Dois Horários Para Cabo Frio É Muito Pouco Eu Acho Que Muito Pouco Realmente E A Colocaria Ela Para Fazer Paradas Em Magé E Peabetar Diferentemente Da Única E Fácil Que Não Faz E Na Manilha Pronto Fechou Aí Vai Direto Para Cabo Frio Para Em Araruama Em Vez De Pela 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 Graal Que É O Que A Única Fácil Faz Vai Pela Beirão Da Orla O Caminho Da 1001 Aí Ia Dá Super Certo Leandro Victor 10 08 Ele Rio Bonito Cabo Frio Uma Variante Da B 105 Rio Bonito Cabo Frio É Porque Essa B 105 Se eu não me engano É Rio Bonito Macaé A Idéia É Boa A Idéia É Boa Assim Rio Bonito Cabo Frio Seria Mais Perto Do Que Rio Bonito Macaé Serviria O Povo Ali São Pedro Aldeia Acho Que Seria Uma Boa Logicamente Galera 90% Das Linhas Aqui Seriam 90 95% Das Linhas Que Vocês Estão Falando Aqui Não Seriam Linhas Para Rodar O Dia Inteiro Se Alguém Quiser Discordar O Momento É Escreve Nos Comentários Mas Não Seria Linha Para Rodar O Dia Inteiro Porque Não Tem Público Para Rodar O Ela Vai Querer Ter Uma Linha Para Ter Lucro Então Por Que Não Colocar Essa Linha Em Determinados Horários Mais Específicos Horários Que Vai Beneficiar População E Que Vai Beneficiar A Empresa Pronto Acabou Fechou Fechou O Caixão Aí Vamos Continuar Com Rodrigão Underline RJ E Ele Deu A Seguinte Ideia De Linha Nova Guaçubacachá Via Seletiva Dutra Avenida Brasil Ponte RJ 76 Maricá Jacone Empresa Operada Seria Operada Pela Rio De Janeiro Rodrigão Rodrigão Rio De Janeiro Nessa Empresa Nessa Linha Sei Não Sei Não Sei Não Olha Pensando Aqui Amigo Eu nem ia gostar Nada Nada Disso Não Ia Gostar Logicamente Que ela Não faria Paradas Na Avenida Brasil Na RJ Provavelmente Ela faria Uma parada Em Maricá E uma parada Em Jaconé Depois Uma parada Em Saquarema Já que ela Estaria Em Jaconé Araruama Não 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 Pera aí Araruama Já está passando Uma parada Em Jaconé Depois Saquarema Aí sim Bacaxá Aí entendi Eu gostei Da ideia Do itinerário Iria servir Um público De uma outra maneira Principalmente O público De Jaconé Já que Nova Iguaçu Não tem Essa conexão Com Jaconé Como falei Jaconé Como Ponta Negra Que ali do lado São bairros Que estão crescendo Muito Distritos Que estão crescendo Muito ali Naquela região Então Sim A ideia é boa Mas a Rio de Janeiro Não Vejamos bem Uma empresa De Nova Iguaçu Que poderia ser Para essa linha Se ainda fosse A Evanil Do passado Ia ser Perfeito Ia ser muito Muito bom Mas a gente não tem Mais a Evanil Do passado Agora a Evanil Agora é uma Evanil azul Não é Aquela Evanil Que parece a cidade do aço Uma pena Não tem uma empresa De Nova Iguaçu Hoje em dia Boa Com ônibus rodoviário Não existe Pessoal Nossa sala da penha Numa linha dessa Pelo amor de Deus É uma viagem De um dia vai E no outro dia volta Aí não dá também não Enfim Teria que ser a 1001 Ah mas é Monopó Mas é a única Que tem na região Fazer o que Poderia colocar Outra empresa De outra região Poderia Talvez colocar A Solazer Como deram a ideia Da Solazer Pegando linhas Rodoviárias Seria interessante Poderia colocar Outras empresas Qual outra empresa Não sei Não tem uma empresa Forte realmente Na região Deixa nos comentários Qual outra empresa Sem ser a Rio de Janeiro Porque a Rio de Janeiro Eu vejo muito a Rio de Janeiro E me vejo em Magé A Rio de Janeiro É a cara de Magé Apesar que tem linha Para Nova Iguaçu Tem uma garagem Em Nova Iguaçu Mas eu vejo muito A Rio de Janeiro Com cara de Magé Agora não dá para ser Se for a Rio de Janeiro Com ônibus de verdade Igual aquele ônibus Que a Rio Mil tinha De motor traseiro Aí sim Seria uma boa Mas do contrário não Imagina um 1724 Fazer uma viagem De Nova Iguaçu Abacaxá Aí não dá né Pagando 50 reais Para fazer essa viagem Não dá Não rola né Enfim Dando continuidade Miguel Pereira Cruz 4312 Ele deu a seguinte Idéia de linha Mari Cabuzios Via Saquarema Praia Seca Sabiá Pernambuco Figueira Monte Alto Via Vila do Sol Via o Centro de Cabo Frio Aí Ah tá É Buzios Tá entendi Via o Centro de Cabo Fio Passando Pela Ponte Feliciano Sodré Passando pelo Jacaré do Porto Do carro Via Jardim Esperança Indo pela Estrada Velha De Buzos Operados Com ônibus urbanos Da aviação Nossa Senhora De Amparo Com uns 10 ônibus Por dia Uns 10 horários Pra ir Uns 2 horários Pra voltar Gostei da ideia Gostei da ideia Porque aquela questão Maricá tem que se conectar As cidades ali Próximas ali Da região dos lagos Também E chega dessa ideia De só rodoviário Tem que colocar urbano Também numa linha dessa Pô Tem que beneficiar o povo Não adianta colocar rodoviário Cobrando 52 reais Qual a lógica? Miguel Pereira Cruz 4312 Cabo Frio Paracambim Pol Blanco E 1001 Aí sim Aí sim A Blanco tem aquele ônibus Que era inclusive O da Rio Minho Era o carro da Rio Minho Aquele G7 Funcionaria bem Miguel Mais um horário Por dia Nos finais de semana Funcionaria bem Uma vírgula Funcionaria bem Vírgula Nos finais de semana No feriadão prolongado Isso só Porque não tem público Também Diariamente Para ir para Cabo Frio O público Quer se divertir Arroba Miguel Maricabuzos Queria ter Ter esse sentido Então Assim Maricabuzos Iria Cobrir Toda essa região A não ser que seja assim Para intercalar Tipo assim A cada duas horas Saiu Maricabuzos E a cada duas horas Sai Maricabuzos Cabo Frio Aí ficaria de hora em hora Um ônibus passando Até Cabo Frio Aí seria legal Eu gostei da ideia Arroba Miguel Pereira Cruz 4312 Ele deu a ideia De Xerém Cabo Frio Em pó de flores E mil Ah Lembrei de uma empresa Mas é de fretamento também Há três amigos Que é da flores E assim A Xerém Cabo Frio Com flores Mil E União Meu Deus do céu Aí não Não rola Primeiro de tudo União Imagina União Colocando O G7 Fantasma deles Assim A União Ia pegar fogo Antes de chegar A Magé Por isso que não tem ônibus Para a Magé da União Pensa nisso Antes de chegar a Magé Ia esquentar tanto ali Que ele ia pegar fogo Não ia nem Chegar na manilha Flores Não Flores vai demorar Uns dois anos Para chegar E os dois anos Para voltar Aí Quer competir Com a linha de ônibus Mais longa da América Que vai do Rio de Janeiro A Cusco Lá no Peru Enfim Não Não é para isso Mil Um sim Mas Xerém Não Xerém Não Já tem A Cabo Frio Petrópolis Que assim Eu acho Que a A única fácil Que é a empresa Que faz essa linha Deveria ter Urgentemente Uma parada Uma parada fiscal Uma cabine Uma coisa mais bonitinha Em Santa Cruz da Serra Pronto Vai servir o pessoal de Xerém Vai servir o pessoal de Santa Cruz da Serra E toda a região ali E toda a região ali Que é bem populosa Está ótimo Logicamente Concessão Nada de Preço caro Aí Deixaria a linha Petrópolis Cabo Frio Rodando Com essa parada Em Santa Cruz da Serra Mas Mas Xerém Cabo Frio Não Essa aí é uma ideia Fora de cogitação Nem com Como horário extra Micro ônibus Eu acho que não funcionaria Acho que não tem um público Específico Tem Mas Não teria demanda Para todo dia Ter Uma Serra em Cabo Frio Nem que seja Um horário por dia Miguel Pereira Cruz 4312 Ele dá a ideia De Itaborei Cabo Frio Em Polo de Mauá E Mil e Um Mauá Não A não ser que a Mauá Queira colocar ônibus Parrudo Mas eu não colocaria a Mauá Colocaria a Rio Ita Também com ônibus Parrudo Meu Rio Ita Parrudo Nada de 1724 Não Não dá não Uma viagem dessa aí É longa De Itaborei Eu colocaria da Manilha Para Cabo Frio A Mil A Mil é certíssima Mas Assim A Mil e Um É a cara da região dos lagos Perceberam isso? Da mesma forma que a Salineiras É a cara da região dos lagos Para o pessoal ali Que mora ali na região A Mil e Um Para o estado do Rio de Janeiro De Janeiro é a cara da região dos lagos Não tem São poucas as empresas Que entram Na região dos lagos Acho que tem que ter uma autorização Por inscrito da M1 Olha só Estou autorizando a empresa tal A entrar aqui na região dos lagos Estou assistindo a protocolo E leva pro cartório Tem que ser assim Arroba Miguel Pereira Cruz 4312 Deu a ideia de Alcântara Cabo Frio Operadas pela aviação Galo Branco Com quatro ônibus executivo por dia Aí não né Imagina Galo Branco Tá bom Galo Branco é uma boa empresa Não tem problema nenhum Se a Galo Branco quiser dar uma de Santo Antônio de Caxias E Veracruz de Caxias Colocar um ônibus parrudão Aí tudo bem né Coloca uns dois ônibus por dia E só Saindo de Alcântara Com a parada em manilha Aí faz aquele itinerário da M1 Funcionaria como um horário extra De um lugar extra E só Mas eu também assim Um ou dois horários por dia E só Nada mais disso Miguel Pereira Cruz também deu 4312 Deu a ideia de Maricá Arraial do Cabo Via Pernambuca Figueira operada pelo Anossário Não Para Como falei Já deram a ideia do Maricá Arraial do Cabo Via Pernambuca também E via Figueira Já deram a ideia de Maricá Cabo Frio Aí nesse caso Para ter uma Maricá Arraial do Cabo Seriam três linhas Passando pelo mesmo lugar Aí já ficaria linha demais Eu deixaria só a Cabo Frio E deixaria só a Abusos De duas em duas horas Essa aí já cortaria Porque não tem necessidade De ter tantas linhas Cobrindo o mesmo itinerário A não ser que coloque assim Tipo Vai passar cada três horas Mas aí também vai sufocar A pessoa que queira ir para Abusos Vai demorar três horas Para passar o ônibus dela Eu acho que é uma linha Que poderia ter uma boa frequência Mas não precisa ter uma linha Não precisa intercalar de ponto a ponto Miguel Pereira Cruz 4312 Deu a ideia de Arraial do Cabo Unamar Arraial do Cabo Unamar Santo Antônio Operada pelas Salineiras A ideia é boa A ideia é boa Eu gostei da ideia Miguel Pereira Cruz 4312 Deu a ideia de Guapimirim Cabo Frio Agora ele ficou na dúvida Se ele colocaria a Reginas Ou se ele colocaria a Miu Ou um Paul Entre as duas Primeiro de tudo Guapimirim Cabo Frio Não Porque já teria uma Teresópolis Cabo Frio Que eu já citei aqui Então não teria mais necessidade Deu a Guapimirim Cabo Frio Nem que seja o horário extra Não A Teresópolis Cabo Frio Já cobriria ela Já entrando já Agora a Reginas Uma linha dessa A Reginas já vai pra tudo quanto é canto Pra chegar Cabo Frio A Reginas não tem carro pra isso não Até tem Mas Mal cuidado A gente vê pelaqueles anos Que vai pra Conceição de Jacarei O bichinho por dentro É No sacrifício Nenhum Não porque não é a região da Miu Infelizmente Ou felizmente É aquilo A gente gosta da empresa Eu gosto da Miu Mas eu acho que a Miu Já controla muito o lugar Acho que a Miu Tem que ceder um pouquinho mais Pra Outras empresas chegarem Na sua região Eu só acho isso A versão Teresópolis Já caberia muito bem Já Nessa No caso Teresópolis Via Guapimirim Cabo Frio Aí sim Arroba CVFF Deu a seguinte ideia de linha Araruama Saquarema Araruama Saquarema É estranho né É assim A mesma situação do Maricá Saquarema Mas Araruama Saquarema tem Pouca frequência Mas tem Então acho que não teria necessidade De uma linha A não ser que você fale assim Mas é pro outro itinerário Aí tudo bem Mas No itinerário comum que ela faz Que é via abacaxá Não teria necessidade Não sei se teria nem outro caminho Não sei se teria ali por dentro Ali de Ali por dentro Liberando a orla Ali de Saquarema Não sei se daria pra chegar Acho que não Porque tem uma parte ali Que é mais fechada Enfim Que eu lembre É mais ou menos isso Arroba Gustavo Silva RJ05 Sampaio Correia Cabo Frio TU Legal Salineiras Legal Aliás Sampaio Correia Cabo Frio Já tem Mas eu vi que você colocou Sobre essa linha Não sei se foi você Se foi outra pessoa Que comentou que já existe essa linha Realmente já existe Essa linha inclusive Eu já dei ideia Já que ela poderia se esticar Até Maricá Que tá ali perto E você dá ideia De ela servir a Saquarema Passar por dentro Diferentemente do caminho Que a linha que tem já faz Se for Tudo bem Em TU Tá bom Gustavo Silva 05 Silva Jardim Unamá TU Silva Jardim Unamá TU Tá bom Gustavo Silva RJ05 Cabo Frio Magé Um horário de ida E de volta Em Paul Da 1001 E da Reginas Reginas não Esquece a Reginas Deixa a Reginas lá Quietinha lá Aí eu colocaria até Rio de Janeiro O ônibus parrudo Reginas não Deixa a Reginas quieta Reginas não tem potência Pra isso não gente Eu gostaria muito que tivesse Mas não tem Ah Cabo Frio Magé Um horário por dia Tá bom Gostei da ideia Araruama Saquarema Uma reedição Da versão encurtada Da B145 O Erivaldo Eriquival 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 Desculpa Eric Vidal 5018 Agora acertei Araruama Saquarema Uma reedição Versão encurtada Da B145 Aliás Salvo engano Montes Branco Passou a colocar As linhas direto Para Cabo Frio Novamente Somente 2006 Araruama Saquarema Tá Assim Como falei No início do vídeo Nem toda região Conheço Conheço algumas linhas Que passam Alguns trajetos Que eu já estudei Não sei se Essa versão aí Seria boa ou não Mas Se você Que conhece a região Tá falando Não tá falado Arroba Flarrascaeta 007 RCA T Nova Viguaçu Cabo Frio Viaduque De Caxias Osto Luiz Rio Magé BR 493 BR 101 RJ 78 Latino Melo Não sei nem onde é isso Bacaxá RJ 106 Araruama Iguaba Grande São Pedro Aldeia E Cabo Frio Essa é uma outra linha Por ser um caminho É Como é que é Que eu perdi aqui Essa é uma outra linha Por esse caminho Porque já existe uma linha Ligando Nova Viguaçu Cabo Frio Pegando RJ 101 E RJ 124 Essa primeira que eu falei Vai Atender A quem vai soltar A linha em Bacaxá E ir na praia Pra ir pra praia de Sacarema A ideia é boa Um horário por dia Também já tá de bom tamanho Farrascaeta 007R C.A.T. Duque de Caxia Sacarema Via 25 de Agosto Osto Luiz Rio Magé BR 493 Contorno RJ 101 RJ 114 106 Sampaio Correia Jaconé Sacarema Rodoviária De Itaúna Operada pela M.I.1 Duas vezes por dia Duas vezes por dia Eu acho muito E assim Tudo bem A ideia Não é ruim não Duque de Caxia Sacarema Via Jaconé Sampaio Correia Eu colocaria Um horário por dia E Nos finais de semana Apenas Não teria demanda Pra tudo isso Assim A gente olha muito Pra Rodoviária Novo Rio Quantos horários tem Do Rio Pra Sacarema E quantos horários tem Do Rio Pra Cabo Frio Tem muito mais Rio Cabo Frio Do que Rio Sacarema Por que Sacarema não é tão visto Assim como Cabo Frio Então eu penso muito Numa Duque de Caxia Sacarema Mas com Aquele Aquela demanda Reprimida ali Do final de semana Que vai se divertir Olho muito nesse sentido Não teria uma demanda Pra Pra todo dia Na mais de dois horários E operada pela M.I.1 Via Jaconé Aí sim Seria legal Flarrascaeta 007 R.C.A.T. Araruama Bauru Via Bacaxá Onde é Bauru? Bauru pra mim é um sanduíche Via RJ 128 Estrada do Latino Melo RJ 124 Via Lagos R.101 Contorno Rodoviária de Niterói Ponte Rodoviária Novo Rio Avenida Brasil Presidente Dutra Serra das Araras Rodovia Sebastião Alves Pouso de Caldas Operada pela Guanabara Deu uma ideia De uma outra linha Só não sei Onde esse local Do ponto final dele A Guanabara útil No caso Que é ali da região Mais ou menos A ideia não é ruim Um horário por dia Acho que funcionaria bem Flarrascaeta 007 R.C.A.T. Araruama Lorena Via Bacaxá Saquarema Já conhece São Paio Correia J.106 Alameda Conexão Com a Rodoviária de Niterói Rodoviária Novo Rio Avenida Brasil Presidente Dutra Operada pela M.I.1 Com esticamento Até a parecidas vezes Ah Lorena Mas é São Paulo Aí já Assim Não estaria muito Na licitação Bauru Também É São Paulo Não Bauru Não é São Paulo Não Tem uma Bauru Em São Paulo Mas acho que Essa Bauru Que você está falando Não é São Paulo Mas essa Lorena É São Paulo Aí não Aí porque Já teria fora Já do Do Rio de Janeiro Mas tudo bem A ideia é válida Acho que sim Inclusive Tendo esse esticamento Para a parecida Também Às vezes Bem Luan Cabral 1925 Ele dá a seguinte ideia de linha Teresópolis Sacarela Via Friburgo Cordeiro Tajando De Moraes Macaé Rio das Ostras Onamá Cabo Frio São Pedro Da Aldeia A Araruama Operadas pela 1001 em Teresópolis Deixaria só Teresópolis Essa linha É aquela famosa linha De vai funcionar Pegando todo mundo No meio do caminho É a linha de ponto a ponto Logicamente Não vai parar Em todos os pontos Vai parar nas cidades Então a ideia Para ter um ou dois Arários por dia Funcionaria bem E iria Ajudar Os moradores De toda essa região Se interligando Flarrascaeta O Luan Ele parou aqui No meio do caminho Depois tem mais Luan De novo Flarrascaeta 007 RCAT Bacaxá Maricá Via Sacarema Boquerão Jaconé RJ102 118 Estrada São Paulo Correia Jaconé RJ102 Rua São Pedro Apóstolo Ponta Negra Avenida Maísa RJ114 Avenida Prefeito Ivan Mundim Centro Operada em Pau Nossa Senhora Dão Paro E São Geraldo São Geraldo Dona da linha Da Rio Lagos De Sacarema De 40 em 40 minutos Feriado Carnaval Final de semana Final de ano De 20 em 20 minutos Saindo de Maricá Para Sacarema Ambicioso A ideia é boa São Geraldo São Geraldo Tem RJ São Geraldo Não lembro São Geraldo Tem RJ Se tivesse Acho que Seria um Um Pau Funcional Já que Ela teria A garagem Ali Da Da Rio Lagos Ah sim Não é uma ideia Ruim não A ideia é boa Lógico Ou seria uma linha Ou outra Ou seria uma linha Via Jaconé Aliás não Poderia ser as duas Uma via Jaconé Como esse sentido Que você falou Você colocou ela Até para Pelo jeito Do jeito que você estava Me colocando aqui Ela vai até a barra de Maricá Ela vai por dentro de Maricá Ela vai toda por dentro de Maricá Então eu gostei Da sua ideia Porque vai beneficiar Os moradores ali Toda ali da região Mas poderia também Ter uma de Maricá Também direto Também Passando por Sampaio Correia Também Porque seria um itinerário Mais rápido Mas esse itinerário Também Seria uma boa Também Essa sim Poderia funcionar Rodando o dia inteiro Com uma boa frequência Porque ia ter público Para isso Afinal Como falei São cidades Limites ali Então tem muito morador Que poderia trabalhar Estudar Ir para o médico Saquarema E da mesma forma De Saquarema Para Maricá Flarrascaeta 007RCAT Saquarema Angra Via Abacaxá Saquarema Angra Já deram a ideia De Cabo Frio Para ativar Angra A Saquarema Angra Também acho Que seria bem útil Também Um ou dois horários Por dia Um horário por dia Acho que estaria bom Via Alameda Conexão com a Rodovela De Niterói Ponte Avenida Brasil RJ 101 Rio Santos Direto Sendo operada Pela 1001 A 1001 não Colocaria a Costa Verde Apesar que não Colocaria a 1001 sim Já que a Costa Verde Está entrando lá No bedelho dela Colocaria a 1001 Para entrar no bedelho Da Da Costa Verde lá Daquela quebrada É bom Concorrência É bom Flarasqueta 007 RCAT Petrópolis Araruama Via RJ 107 495 Teresópolis RJ 130 492 Campo do Coelho Nova Friburgo RJ 112 Barra Sena Casimiro de Abreu RJ 140 Silva Jardim Operada pela 1001 Teresópolis Meu caro amigo Essa linha aí Muita gente fala assim Ah, mas a linha Passa por muitos lugares É para beneficiar Toda essa população Galera Petrópolis Araruama Teria uma demanda Talvez De sair cheio Do ponto final Em Petrópolis Para ir para Araruama Não Teria um ou dois passageiros Mas no caminho Iria encher Ou para descer Em Nova Friburgo Ou para descer Em Teresópolis Da mesma forma Que um morador de Petrópolis Queira ir para Petrópolis Para Nova Friburgo Então a ideia não é ruim Logicamente Um horário por dia também Acho que já teria De bom tamanho E ela seria operada Pela 1001 E única Não pela Teresópolis Apesar de passar Por dentro de Teresópolis Mas a única Acho que seria A empresa melhor escolhida Aí Para esse ponto Flá Rasqueta 007 Nova Friburgo Araruama Via Belfor Roxo Eu já falei Essa ideia aqui Lote 15 Hospital de Saracurana Rio Magé Magé Guapimirim RJ 112 RJ 126 RJ 140 Silma Jardim Morro Grande Rodovia Rio Bonito Centro Operada pela 1001 Duas vezes por dia Não Colocaria talvez Um horário extra Da Nova Friburgo Parando em Araruama Em dias de muita demanda Aí sim Final de semana Aquele esquema Né Duas vezes por dia Eu acho muito exagero Flá Rasqueta 007 Saquarema Campos Via Bacaxá Já tem uma Saquarema Macaé Que eu falei aqui Se eu não me engano Saquarema Rio das Ostras Enfim Campos também Acho que seria Uma boa também A beneficiaria também Com um horário por dia Seria bom Parando em Iguaba RJ 166 Rio das Ostras Macaé Carapebus Kissamã Barra Furada Pau Grande E chegando a Campos De Goitacazes Sendo operada Pela aviação Macaense Braço da 1001 Flá Rasqueta 007 RCAT Araruama São João Nepomucemo Aí já não conheço muito É muito lá pra cima BRJ 138 RJ 140 Casimeiro de Abreu Sumedouro Mar da Espanha Santa Helena Bicas Rosendo de Minas Centro Operada pela 1001 E Guanabara Com três vezes Por semana Em viagem Se você falou Que é uma viagem De demanda reprimida Aí tudo bem Mas eu não coloquei Um polo de 1001 Com Guanabara não Deixaria só a 1001 mesmo Porque ela já é da região Gente Assim Lógico Eu acho que no Rio de Janeiro No estado do Rio de Janeiro Em si Falta muita empresa boa Pra colocar Nesses itinerários aí Então A 1001 é a única Praticamente Que faz esse tipo de viagem A Costa Verde São pouquíssimas as empresas Que a Teresópolis A única é fácil Então tá muito Ela A Cidade do Aço Enfim Flarrascaeta 007 RCAT Magé Saquarema Via BR493 Manilha Itaboraí Venda das Pedras RJ114 Bairro do Flamengo Condado de Maricai Tapeteiu Posto de Ponta Negra Subida da Serra do Mato Grosso Sampaio Correia Bacaxá Saquarema Operadas pela Rio de Janeiro Com uma sessão De meia De hora em hora Com sessão de meia Não Não, não, não Veja bem O Flarrascaeta Mas já saquarema Tudo bem Assim Não é tão distante Via Maricá Tá Tudo bem Via Maricá Tá aí tudo bem Mas Via Barra de Maricá Não Voltando depois Pra Serra do Mato Grosso Não Ou vai por dentro direto Ou vai por fora direto Acho que Mais assim Eu talvez colocaria ela Pra ser Via Maricá Voltaria ali Pelo Flamengo mesmo Aí acessaria A Serra do Mato Grosso Até Sampaio Correia E entraria Pra Jaconé Aí sendo via Jaconé E indo até Saquarema Ou talvez indo até Bacaxá Dando continuidade Vamos dar continuidade Aqui a Rio de Janeiro Não sabia não Pelo amor de Deus Tem que ser a Mio É a empresa da região Flarrascaeta 007 RCAT Caxias Cabo Frio Via Magé Guapimirim RJ712 RJ126 RJ140 Silva Jardim Centro Operados pela Mio Por que via Silva Jardim Gente Tá indo lá Longe pra cá Pra voltar pra Cabo Frio Não Não faz isso não Via Desce Guapimirim Pega ali A Via Lagos Ali Araruama Aí faz o caminho Tradicional da Mio Mio E Macaense Paul É um Paul Em família A ideia É boa Pra um horário extra Também Principalmente nos finais de semana E feriadão Flarrascaeta 007 RCAT Belfor Rocha Araruama Via Com parada no Shopping Grande Rio Linha vermelha Imagina uma parada no Shopping Grande Rio É interessante? Não Eu não vejo Assim Eu não vejo muito interessante Essa parada no Shopping Grande Rio não Talvez seria melhor Do que em São João de Meriti Mas pra parar ali é melhor parar em Vila dos Teles Mas também não Belfor Rocha Araruama Também não Já falei já sobre essa ideia aqui Seria melhor uma nova com a sua Araruama E esse teu itinerário aqui É Tá bom Operados pelo Mio Um de manhã cedo E outro no final da tarde Saindo de Araruama Um horário extra Final de semana e feriado Isso só Flarrascaeta 007 RCAT Saquarema São José do Vale do Rio Preto Via Bacaxá RJ128 Estrada do Latino Melo RJ124 RJ71 RJ140 RJ126 RJ116 Cachoeira de Macacu Nova Friburgo 492 242 116 492 Centro de São José Operados pela Mio Um horário por dia Estaria bom Flarrascaeta 007 RCAT Shopping de São Gonçalo Bacaxá Via 101 Porto da Rosa Jardim Catarina Avenida Paulo 6 RJ104 Alcântara Arsenal Rio do Ouro RJ106 Inuã Bairro do Flamengo Itapeteiu Não Já vai só não gostar já Porque você está colocando Por dentro de Maricá Assim Por mais que não seja uma linha Tão longa É uma linha longa E é Assim Eu não vejo muita necessidade De um ônibus saindo do shopping De São Gonçalo Pra Pra Bacaxá Seria melhor sair de Alcântara Pra Bacaxá Mas também não dando essa volta toda Também Enfim É o que eu acho Paul de Rio Itaco Galo Branco Conceição de Meia De hora em hora Pior ainda Feriado Feriado Carnaval Final de ano Trinta e trinta minutos Não Essa linha aí não é da match não Alexandre dos Santos 7831 Magé Cabo Frio Via Manilha Saquarema Abacaxá Iguabra Grande Araruama Araruama SP São P da Aldeia Viação Minha Única Fácil Teresópolis Magé Cabo Frio Hoje eu falei já de uma Magé Cabo Frio Colocando aí um Paul de Mil Única Fácil Teresópolis Eu gostei da ideia Porque ficaria ali mais Uma concorrência Entre elas ali Querendo morder a outra Com um serviço melhor Preço melhor Eu gostei Rubem Fute Saquarema Itaboraí Via Ponta Negra Operadas pela Rio Ita De duas em duas horas Saquarema Itaboraí Via Ponta Negra Saia de Itaboraí A ideia é boa Porque teríamos uma ligação De Itaboraí Para Ponta Negra Teríamos uma ligação De Saquarema Para Ponta Negra A ideia é boa Eu gostei Talvez eu esticaria Até Abacaxá Mas até Até Saquarema Um ônibus chegando Ou a Saquarema Ou chegando A Abacaxá Dá para fazer ligação Para toda a cidade De Saquarema E até mesmo Para toda a região Dos lagos Então a ideia É boa De duas em duas horas Acho que Seria uma linha boa Luan Cabral Agora sim Voltou Luan Cabral 1,925 São Pedro da Aldeia Arraial do Cabo Via RJ 140 Havan Ponte Wilson Mendes Praia da Cerqueira São Cristóvão Aeroporto de Cabo Frio RJ72 O objetivo da linha É diferente da B151 Que opera no trecho direto Mas essa linha E ele ia ligar As duas cidades Ao aeroporto regional Subaproveitado Com intervalos de 30 A 40 minutos Operados pelas salineiras Eu gostei dessa ideia Porque é exatamente Isso que você falou Até um aeroporto Internacional Ali Que Assim Pra quê? Pra quem chega de carro Pra quem chega ali Pra alugar um carro Ali da Localiza Ali através do nosso link Que está aí na descrição Do vídeo Não Não é pra isso Acho que as pessoas Têm que ter oportunidade De chegar E poder pegar um ônibus Pro seu bairro Pra sua cidade Por que não? Acho que sim A ideia é boa É válido Lua Cabral 925 Bacaxá Cabo Frio VRJ76 Para a Seca Praia da Pernambuca Caissara Praia da Figueira Aeroporto de Cabo Frio Arraial do Cabo Com intervalos de 60 A 80 minutos Visando as praias e lagoas Da região dos lagos E o aeroporto regional Excelentíssima ideia A Montes Brancos operaria Excelentíssima ideia CRFVTIN81 Cabo Frio Para Cambi Estou com o pé atrás Viajar periar Com o Metropolitano Magé e Itaboraí Operados pela M1 Fazendo com que A região sul do estado Tenha uma conexão Ali com a região sul do estado Entendi A sua ideia Assim Pensando nesse lado Da conexão Com a região sul do estado Não é ruim não Porque quando a gente Fala assim Ah Paracambi Paracambi é uma cidade De 30, 40 mil habitantes 50 mil habitantes Não tem uma demanda De Pessoas que queiram ir Para a região dos lagos Assim Como tem em Nova Iguaçu Por exemplo Mas Conexão Com a região sul Com Mendes Com Miguel Pereira A ideia é boa Um horário por dia Também A ideia é boa Olhando nesse sentido Sim a ideia é boa A M1 Operando a linha Colocarei um pouco A branco Esse é fantástico Gostei da ideia Enfim Ufa galera Oh Vídeo longo Mais uma vez Só tenho só Agradecer a todos vocês aqui Não vou dar ideia de linha Porque vocês deram Tantas ideias boas De linhas Dando ideias tão boas Que assim Eu fiquei sem Sem conexão aqui De ideia aqui Eu gostei da ideia De todos vocês A única ideia Que eu colocaria aqui Rouba a mobilidade RJ Que todas as linhas Da Uniquefá Que vem Desviste fora De Petrópolis Vai pra Cabo Frio Que tenha Uma parada Em Santa Cruz da Serra Com um valor Mais baixo E uma parada Pra ir descer E subir E também Os ônibus Da aviação Teresópolis Que tenha Uma parada Eu já tenho Uma parada Imagina Que tem uma parada Igual a Pimirim Porque não tem Pra descer Pra subir Igual a Pimirim Pra descer Eu não sei se Quando ele entra Por dentro de Gual a Pimirim Eu acho que não Acho que nem entra Por dentro de Gual a Pimirim Ele vai direto Ele poderia ir Por dentro de Gual a Pimirim E pegar passageiro É só uma ideia Enfim Vídeo tá aí Logo logo Vai lançar Na comunidade Pra gente falar De linhas Que poderiam ser criadas Pra Rio das Ostras Macaé Campos Jugoita Casas E cidades Vizinhas Então ó Prepare aí O teclado Do seu computador Do seu celular E Quero muitas linhas Aí Mas eu não quero Fazer vídeo Estou louco assim Não Paz cansada Meu Deus do céu Obrigado a todos Galera Os vídeos aqui Ao lado Vocês vão gostar Do card Também Mais uma vez Mais uma vez Obrigado A todos Mesmo E até o próximo Vídeo Vídeo